Oi, loucos por Jesus! Chegamos aqui no canal mais louco do YouTube, direto do quartinho de oração. E eu quero começar te pedindo pra você ativar as notificações do nosso canal. Pra quê? Porque como a gente lança vídeo todo dia, e tem dia que lança dois, três vídeos num dia só, então você vai receber a notificação. Então ativa aí o sininho pra você receber e assistir. Hoje eu quero falar sobre feche esse motel. Feche esse motel. Bom, eu viajo muito. Já estive em mais de 1.700 municípios do Brasil, e em mais de 42 países, falando do amor de Jesus. E uma coisa que eu comentei com as pessoas que viajam comigo, principalmente com a minha esposa, é o seguinte. Pai, você já reparou que motel não fecha? Nunca eu passei assim e falei assim, ó, tinha um motel aqui e fechou. Nunca. Os motéis estão sempre fundos. Você olha assim, parece que não tem movimento, mas tá ali. Entra ano, sai ano, entra década, sai década. Por quê? Não sei se você sabe disso. Ano passado saiu uma pesquisa que mostrou que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Do mundo. A gente só perde pra Singapura. Então, olha só. Agora, então tem esses lugares aí. Lugares terríveis. Lugares onde acontecem adultérios, onde existem tantas práticas que desagradam a Deus. A prostituição, a fornicação, que é o sexo solteiros. Mas tem um motel que a gente tem que fechar. E é o principal motel do Brasil. É esse aqui, ó. Esse motel aqui tem que fechar. A nossa mente tem sido usada como lugar pra práticas sexuais horríveis. E Jesus disse lá, no Sermão da Montanha, que adultério não é tirar a sua roupa e tirar a roupa de uma outra pessoa e ir pra cama e ter relação sexual. Adultério, basta você olhar pra alguém, desejar esse alguém, que você já cometeu adultério com ela. Ou seja, isso aqui, a nossa mente, é o maior motel do Brasil. Temos que pedir ao Espírito Santo um freio pra os nossos sentimentos e pensamentos. Muitas pessoas falam que, inclusive quando estão com seus cônjuges, eles estão lá tendo relação e pensando em outra, pensando em outro. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, assim, eu não sei como anda a sua vida. Agora, eu, Lucinho, vivo uma batalha constante. Por quê? Porque eu sinto que, se eu abaixar a guarda, os pensamentos que não prestam querem voltar. O diabo, ele fica rodando a terra e passeando. De vez em quando, ele fala assim, deixa eu ir lá ver se eu consigo reintroduzir a pornografia na vida dele e dela. Deixa eu ver se eu consigo jogar uns pensamentos aqui na cabeça dessa mulher e desse homem. Ei, fecha esse motel hoje. Acabe com esses pensamentos. Jejue. Peça a Deus misericórdia. Se arrependa. Coloque a palavra de Deus no lugar desses pensamentos. Faça a lei da substituição. Tire a carnalidade e coloque a espiritualidade. Peje a Deus misericórdia. Clama a Ele. E com a ajuda dEle, você vai vencer toda imundice, toda impureza sexual. E vai viver o sexo só com o seu cônjuge, dentro da segurança do casamento. Pai, eu abençoo cada vida. E eu te peço, nos ajuda a fechar esse motel aqui. Nos ajuda, Pai. A termos pensamentos puros. E se tivermos pensamentos sexuais, que sejam só sobre nosso cônjuge, ajuda-nos. Ajuda-me. Ajuda cada um de nós. Eu estou pedindo isso ao Senhor, porque disso depende a nossa vida. Em nome de Jesus. Foi abençoado com o vídeo de hoje. Se foi, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente. Ativa o sininho para você receber nossas notificações. Leia esse livro, gente. Esse livro aqui é demais. As quatro estações do casamento. Do Gary Chapman. Fantástico. Fantástico. Eu já li uns cinco livros sobre casamento só esse ano. Esse aqui é um deles. Você tem que ler. Tem também essa bíblia linda aqui, olha. Para as meninas, uma bíblia de flores. Muito bacana. E o melhor, ela tem letra gigante. Para você que já está, não está conseguindo ler direito. Tem essa camiseta aqui, olha. Siga Jesus. Muito legal da nossa nova coleção. E na loja do Lucinho, comprando acima de R$170,00. O frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e a sua família para vir para Israel com a minha família em 2025. Teremos duas caravanas. A primeira em maio, onde iremos passar um dia em Roma, na Itália e sete dias em Israel. Vai ser maravilhosa. É a caravana mais barata que eu já fiz. E, se você não puder, em maio, se inscreva na de outubro, que vai ser Dubai e Israel. As duas já tem muita gente inscrita, mas eu quero que você acesse lá agora o site viagemcomlucinho.com.br Lá tem o roteiro todo, o preço, forma de pagamento, parcelamento. Olha tudo lá, combina aí com a família ou vem sozinho mesmo fazer a viagem mais incrível da sua vida.